Rapaziada, vocês sabem que eu não gosto de treto, né? Não, na hora que eu vejo o treto, eu falo... Epa, não quero, não quero, não quero, eu quero o máximo de distância possível. O máximo de distância possível. Aí tá tendo aí um aí, né? Aí tá tendo aí, mas... Fazer o quê, né? É simplesmente a Junli do lado, e do outro lado, apenas os idiotas falando água. Beleza, beleza, beleza. Bora ver, bora ver a defesa, bora ver a defesa dela. Não, Junli. Vocês me perguntam por que eu me visto assim, ou assim. Ai, bem bem. Me perguntam se eu sou homem ou mulher. A resposta é que eu sou os dois. Oi, meu nome é Scar, e eu sou uma pessoa bigênero. Então, pelo que eu entendi, só metade da louça é lavada. E aí, será que vai ter alguém reclamando desse cadeirante também? Ou é subir rodas? Porque até onde eu sei, ele não tá fazendo nada de errado. Só o humor. Ah, eu acho que já tentaram lixar ele também. Pois é, pra quem aí não... Mano, mas aí tá, mano. Todo mundo é problematizado hoje em dia, mano. Eu lembro que a minha namorada mostrou um vídeo de uma mãe que comprou... E ela achou a coisa mais fofa do mundo. Ela achou a coisa mais fofa do mundo. Ela comprou uma cozinha, tá ligado? De brinquedo, só que dava pra fazer muita coisa. É realmente uma cozinha adaptada pra uma criança brincar. E ela montou, tipo, mandou fazer e comprou o brinquedo. E a menina amou, tá ligado? A menina gostou muito. A minha namorada tava mostrando. A minha namorada, a minha esposa, Casamonte, né? A minha esposa. Aí, ela pegou e tava achando muito fofo. Eu falei, a galera não tá problematizando isso nos comentários, não? Ela falou, tá, nada. Eu falei, abre aí. Aí ela abriu. Aí tava, realmente tava. Tá ligado? Realmente tava. Porque é uma criança. É um que te cozinha. Ah, mas ela não vai gostar de sair, não sei o que. Isso aí está dizendo que lugar de mulher é na cozinha e tal. Mano. Ah, meu Deus do céu. Tem muitas pessoas muito chatas na internet, tá ligado? E por coisa, já tem gente que gostava de dar opinião. Em várias coisas gostavam de fofoca. E simplesmente com internet, barão. Elas vão reclamar de qualquer coisa a todo momento. Achando que tão certo. E o Twitter é o melhor lugar pra ir sair, pelo visto. E tem uns babão no YouTube. Tem uns babão. Eu vi. Eu vi alguns canais, tá ligado? Mano. Eu vi um. Pra falar a verdade, eu só vi um. Eu vi um canal. Eu vi um canal de um cara. Eu não sei quem é, mano. Eu não sei quem é. O cara simplesmente viu que a Julie tava sendo falada no Twitter, tá ligado? E já tava tacando pedra sem ter visto nada do conteúdo. Sem ter visto nada. Tem um vídeo no YouTube. Ele fazendo isso. Acho que ele tava em live, tá ligado? Aí ele começa a xingar pra caralho a Julie. Aí o que é que ele faz, mano? Ele viu. Tão falando dessa menina aqui. Não sei o que. Não sei o que. Mas lá. Aí vai explicando o que é que tem no Twitter. O que é que o povo do Twitter tá falando dela. E já apoiando o povo do Twitter. Aí. Ó o rapaziada. Acho que ele tava em live. Ele fala. Ó o rapaziada. O canal dele. O canal dela é esse aqui, ó. Aí mostra o canal da Julie. Nunca vi nenhum vídeo. Eu falei. Tá tacando pedra, mano. O cara não viu nada. E xingando pra cara. Não viu nada. O que ele viu foi só do Twitter. E foi só o lado da galera que tá atacando. Porque sempre tem isso, né? A história sempre tem dois lados. Aí abriu um vídeo. E só iniciou o vídeo. A Julie fez uma piada que realmente era. Eu não lembro agora qual era, mano. Ela fazia uma piada. Mas era em cima de algo realmente errado. Tá ligado? Era realmente errado. E ele falava. Deixa as meninas. Põe não sei o que. E tacava a piada de novo. E você ficava. Mano. Esse cara ele tem problema, velho. Não sabe. É bizarro. É bizarro. Eu errei pra caraca. Fui moleca. Eu preciso muito melhorar como cheat poster. Desculpa aí, Julie. Você tem que desculpar a mim. E é por isso que eu tô aqui com uma camisa de força. Porque hoje a gente vai entrar no hospício. Eu descobri que pro Twitter eu sou uma misógina por fazer piadas com mulher. Sendo mulher? Isso é estranho. Não, não. Sério, velho. Que monstro que eu sou fazendo cheat post porco. E gente, levando isso a sério. É só o amor de quinta série. Fazer o que se eu não consigo sair dela? Ainda tem pessoas que não conseguem. Tamo junto, galera. Eu não estou suportando mais. Mas de verdade, talvez eu tenha me subestimado um pouquinho. E obrigado, mulheres do X, por me darem conteúdos e dinheiros. Por mais que me xingue por fazer cheat post me pareça estranho. Então, pera. Lavar a louça pra quê, né? Virem astronautas, já que falar isso é errado. Até porque rasgar a bunda no Twitter pra defender pessoas com atitudes questionáveis não me pareça a melhor das opções. Agora, resumindo essa parada aqui, eu basicamente tava respondendo uma mina que nem sequer sabe escrever. Eu só tava desabafando no Twitter. Eu não sei porquê, mas essas mina com foto de K-pop tava falando do meu vídeo sobre mulher na net. Na onde eu tô dando aquela zoadinha. Os K-pop também. É padrão, porque é o meu modus operandi. Assim como todo o conteúdo que eu faço no meu canal. Porque o meu canal é uma piada. Só fala besteira, mano. Só fala besteira, mano. Mas fala em tom de amor. Então é legal. Eu gosto. E não é pra ser levado a sério. E se você não gosta... Como assim, né, pai? Eu levo todas as ruvidas de um Lee a sério, pelo amor de Deus. Pela... Como é que é mentira? Tudo bem. É só não ver. Se uma galera do X não entendeu a ironia daquele vídeo, imagina de um vídeo que eu falo que eu quero macetar por que mor... É, foda. Eu lembro que eu fiz uma thumb mó questionável sobre... Fiz uma thumb mó questionável, mano. Mas olha aí o que ela disse. Tem uma puta raiva e gênua. Acho que ela quis dizer genuína. Por essa de um Lee. A Xixa, a bicha, é mulher, mas age igual um nerdola misógino. Quanta loja... Essa menina ficou famosa, né, mano? Todo o Lee. Todo o Lee tá lá. Se elas falam, quem começou isso aí? Só porque eu sou mulher, eu não posso falar as merdas que elas fazem. Eu tenho que aplaudir tudo. Não é como se um monte de gente já tivesse feito esse tipo de conteúdo. Não é isso, mano. Não é mais que... Ele colocou... É aquele Catarina Paulina em 2024, tá ali. Tudo antes. É verdade. Mano, se tem um vídeo que era pra galera tacar a pedra, se fosse, se fosse, pra reclamar, era aquele lá... O cara, ele... Mano, aquele vídeo é muito engraçado, mano. Ele derrama o ódio. Ele derrama o ódio todinho em cima da Catarina Paulina. Nisso eu respondi ela falando que eu realmente espanto esse tipo de mina que acha que tudo é misoginia. E nesse... E tem que empantar mesmo, pô. Uma chata da porra. Meu vídeo supostamente hiper, mega, misógino. Eu mostro coisas criminosas. Tipo, dopar a bebida dos amiguinhos pra eles ficarem eretos. Ou homem sendo assediado na rua. E uma mulher medindo a rola deles pra ver se cabe dentro. E a galera quer aceitar isso de boa, mano. E a galera só quer aceitar... Mano, como é... Na real, assim... Ela pegou realmente algo problematizador, tá ligado? Ultimamente tá rolando um vídeo aí... De uma menina que ela roubou um beijo... Ela roubou um beijo do Celso Portioli, tá ligado? Ela estava lá apresentando o programa e ela foi lá e beijou ele. E lembrando, ele é casado. Assim, foi um beijo de tipo... Agarrou ele e deu um selinho, tá ligado? Mas mesmo assim... Aí... Todo mundo achou engraçado a plateia aí... Os convidados rindo e tal. Assim, você vê que ele ficou constrangido, tá? Você vê que ele tá constrangido. Só que ele é homem, né? Aí ele faz uma piada e pronto. Agora imagina, a Eliana tá fazendo o programa dela lá... E um cara entra naquele programa de namoro dela... E rouba um beijo dela, Eliana. Imagina a merda que isso aí ia dar, tá ligado? Aí, no vídeo da Júnior, ela fala... Mano... As mulheres... Elas fazem muita coisa que elas saem... Só saem... Como... Tá ligado? Tipo, vai ter gente que vai defender de qualquer forma. E nunca vai... Que ele nunca vai ser crime. O caso daquela menina lá que... Do nada... Os vídeos dela eram sentados no colo dos homens... Do nada. Tipo... Mano... Porra de conteúdo é esse, tá ligado? Aí ele fala... Aí ele fala... Qual o conteúdo do cabelo? Ele vai enfregar o pau na mulher. Ai, vai... Tá vendo, filho de rapariga. Chega a ser até engraçado. E eu nunca falei que é errado vender foto pelada. Eu só tô zoando aquelas que... Passam um pouquinho dos limites. Pra chamar atenção. Tipo, essa futura esposa de alguém aqui. Quantos centímetros você tem? Não, isso aqui é cachorrada, mano. De... Pirou. Nove centímetros. Nove centímetros? Ei, eu não. Essa aqui eu pego... Foi na tua... Mentira, mano. Mentira. Isso aqui é mentira, mano. Isso aqui é... Isso aqui é mentira, mano. Pelo amor de Deus. Isso aqui é mentira, mano. É mentira, mano. Isso aqui, mano. Não tem... Não tem cabimento, não, mano. Isso aqui, não. Aguento brincando, cara. Óbvio. Nove centímetros. Cara, deixa eu ver aqui. Essa gente inventa cada coisa. Eu não sei como deixar mais claro do que eu já deixei no outro vídeo. Isso aqui não tem vergonha, não, mano. Mas eu juro que eu vou tentar. Eu não estava generalizando. Quer dizer, vocês perceberam que eu também sou uma mulher? Fique, é fique. Isso é fique. Olha só o que eu falei no vídeo anterior, nos 35 segundos. E hoje vamos estar explorando o maravilhoso mundo da net de mulheres e seus conteúdos um tanto suspeitos. Como vocês podem ver, mulheres especi... Julei. A pessoa que estão te criticando. Pise a 20% a assistir o teu vídeo, mano. Por aí. Por aí. A galera na internet faz isso aí. A galera quer criticar. Elas fazem questão de criticar. Ah, vou olhar a fonte aqui pra tirar minhas próprias conclusões. Não faz, mano. Não faz. A galera hoje em dia não vai até a fonte pra tirar suas próprias conclusões. Elas são uma aria, vai com as outras. Eu não falei mulheres e seus conteúdos amigáveis. Mais pra frente eu falo melhor sobre pra ficar mais claro do que já tá. Não se pode subestimar a burrice humana. Sem contar que eu sempre pego um estereótipo de... Pô, gente, eu... Falta a maldiçoada da porra. Pessoa pra zoar, isso não é novidade no meu canal. Todo canal de humor faz isso. E teve muita gente martelando numa outra coisa que eu disse sobre mulher ser café com leite. Mano, para pra pensar, por favor. Tu não fica cobertando aquele filhado da porra. Então, né? Tipo, se você usa o seu raciocínio uma vez, você vai realmente falar... É, verdade mesmo. Não, você usa a buscata. As minas se sentiram no direito delas postarem vídeo cometendo crime. E não só isso. Vocês acham normal uma mina ficar medindo a rola dos outros na rua? Ou dando estimulante sexual e só o que elas receberem são críticas? Porque eu, sinceramente, não acho normal. Ah, mas foi combinado. Se foi combinado ou não, ninguém sabe. Porque elas estavam colocando pra todo mundo como se fosse... Ah, do Bençola de Privacy. Do Privacy não era combinado não, mas do nada os caras... Ah, tu quer um presente? Olha aí, meu pregui tá aí na tela aí. Toma aí. Veja meu xebiu. Ó meu xebiu. Aí a menina... Ó o cara. Aí, eita. Aí você vê a cara de desconforto da pessoa, né? Tava vendo um xebiu, tá? Mas... Se fosse em casa era outra coisa. Eita, um xebiu. E aí, vai pra... No meio da rua. Se fosse uma... Com a dona do xebiu na sua frente. Verdade. E com certeza, se fosse um homem, a gente já sabe o que aconteceria. E eu vou pegar um comentário exemplificando e eu não vou ficar desenhando mais essa desgraça. E dê uma olhada só pra Martina Oliveira. Inclusive, eu acho ela muito foda. Porque ela sabe o que ela é e o que ela tá fazendo. Só que os vídeos dela claramente não eram fakes. E o que aconteceu com ela, além de críticas? Virou uma... Ganhou dinheiro pra cacete. Apenas... Apenas... Vocês têm certeza que a balança tá igual, ao menos nesse quesito? Eu vou ter que realmente desenhar tudo? Pois é, né? Aí você imagina. E se um cara fosse lá? Olha aí, ó. Você quer do real ou um presente misterioso? Já tendência é pra você escolher o presente, né? Mas quem que porra quer do real hoje em dia? Aí, nenhum me diga o que é. Aí! Aí a mulher fala. Ah, eu queria um presente misterioso. Toma o meu pênis aí na sua cara. Aí, ó. E aí? O que é que você achou do meu pênis? Você gostou do meu pênis? Aí o quê? Como é que seria? Provavelmente seria desconfortável pra mulher. E provavelmente eu seria, se fosse eu, né? Denunciado por assédio sexual. E tipo, o hate que eu tô tomando só reforça mais ainda o meu ponto. Tem milhares de pessoas defendendo essas atitudes e ficando com raiva de mim por fazer piada. E quando vêem que na verdade eu tô certa e que são pessoas questionáveis, eles reforçam pra dizer que eu generalizei todas as mulheres. Sendo que, pela última vez, eu sou mulher. E sobre a coisa da AP virtual, que tem... Discordo, isso aí eu discordo. Teve uma galera reclamando e defendendo e falando que eu não posso falar isso e chamar elas do que elas são e trabalham. É a mesma coisa de eu não querer ser chamada de cheat poster e humor merda que tá sério. Eu, inclusive, vi gente falando que o que elas fazem é a mesma coisa que eu faço na internet. É, é mesmo. Porque você tá se mostrando, elas se mostram também. Vendo por esse lado! Vendo por esse lado! Você dá entretenimento e ela dá entretenimento. É verdade, é verdade. Vendo por esse lado... Vender conteúdo. Bora começar aqui a falar o nome dos cachorros, porque cada cachorro tem uma raça diferente, né? Que argumento é esse? Esse é bom, esse é bom. Porra, eu acho legal. Olha, então me compara... A mesma coisa que eu faço é o que a Kinetinha faz. Olha aí. Mostrar o cu... Não, mentira. Os caras tão me colocando na mesma prateleira e se colocando. De quem vende foto pelar. É de fud... Rapaziada, eu vou começar vendo essas coisas aí. Rapaziada! Me siga aí no Olifãs. O meu link aí tá na descrição. Mas não, se você for olhar de novo e sair, bicho, eu vou deitar você na porrada, viu? Eu fiz essa piada uma vez. Todo mundo que ficou comentando depois. Ei, Leozinho, eu fui olhar, olha aí. Eu fiquei curioso. Nem tem, nem tem ali. Meu conteúdo. Fazer gracinha na net. O conteúdo delas. Vender foto pelar. Ah, óbvio. E qual é o melhor? Eu não vou dizer que o outro é melhor, porque ela vende, né? Mulher pelada na internet. É só procurar no Google, mano. Mulher pelada, pequisar. Até acham um monte. De grátis? Olha, de grátis. Será que tem de grátis? Vocês têm certeza que isso daqui é igual? Vocês também são pena net? Vocês são expostos dessa forma? Mas tá bom, tudo bem. Eu vou deixar a própria opinião delas que, pelo jeito, mudou. Eu fui atrás de saber. Antigamente, eu pensava que, tipo, não era nem próximo de prostituição. Porque pra mim, prostituição tinha que ter o ato carnal em si. Tipo, pessoal, entendeu? Mas quando a pessoa fala prostituição virtual, aí já é virtual, entendeu? É, é virtual. Então, tipo assim, na minha concepção, tipo, pode ser. Quando a pessoa fala prostituição virtual, pode até ser, entendeu? É, aí que tá, mano. É porque isso significa vender o corpo. Vender o corpo. Tá ligado? Em troca de dinheiro. Aí, tipo, é óbvio que se encaixa. Óbvio que se encaixa. Só que a galera fala, não, mas eu não tô fazendo sexo com estranho. Não, ainda bem. Porque tem muitas dessas meninas, que nem a Kinei, né? Ela faz os vídeos com o namoradinho dela. E vende, e a galera compra. E se é um conteúdo que ela ganha dinheiro, eu já falei, tá ligado? Tem muita gente que é contra. Mas se ela vende e a galera compra, o que é que tem de errado, tá ligado? Se você for parar pra pensar, ah, eu sou contra, beleza. Mas, de vez em quando, você pega, ah, vou bater uma punhetinha. Aí vai e abre um site random, tá ligado? Vê um vídeo de cinco minutos, que provavelmente o completo vai tá pago. Aí você é a favor. Mano, que porra é essa? A menina vai lá e farro dela, tá ligado? E vende. Beleza, mano. E tá rica pra caralho. Tá certo. Tá é certo mesmo. A galera é a criticar só porque a menina fazia. Eu critico porra nenhuma. Tá fazendo dinheiro? Faça. Tá ganhando dinheiro pra cacete. Faça. Muito melhor fazer um sexo. Oh, pra isso comigo. Muito melhor fazer sexo e ganhar muito dinheiro do que você ir bater uma laje, passar o dia todinho se humilhando, trabalhando no mercado pra deixar o povo rico. E ainda levar a grito. Passar o dia todinho trabalhando, tá ligado? Pra chegar em casa, pra ganhar um salário mínimo, pra ainda levar a grito do chefe. Oh, aí ela vai e fala o quê? Ela senta no grosso. Ela gosta de sentar no grosso e deixa rica. Oxe, porra, porra, meu Deus do céu. E eu fiquei aqui me... Você não queria, não? Ficar milionário fazendo o set? Perguntando como que a porra do meu... E não é obrigado nem mostrar nem a cara, né? Porque tem gente que não mostra nem a cara. O perfil no X, que tem 2K de seguidores, porque eu não uso direito, conseguiu pegar mais de 3 milhões de visualizações na segunda postagem. Eu acho que o Elon Musk foi meio desumilde nesse alcance. Daí, do nada, eu tava no Stranging Topics do Twitter, só que não era meu nome que tava lá. Era... Tava Raluca. Raluca. Claramente direcionado a mim, é óbvio. Onde eles não estavam falando ironicamente. Era claramente uma tentativa de tentar me ofender ou diminuir de alguma forma. Porque há argumentos em cima do meu vídeo que é bom nada, né? Só trechos que deixam em aberto. E quando a gente pensa que as pessoas vão argumentar, o que elas fazem é criar espantalho pra bater em coisas que eu nunca disse. E pra esses caras que tão me difamando pra um... Eu peguei um comentário que um cara fez num vídeo de um maluco que tá fazendo a mesma coisa. Falando coisas que nunca saiu da minha boca. Pra tentar me taxar de alguma coisa ruim. Então eu vou deixar o comentário aqui pra quem quiser ler. Porque esse cara aqui foi foda. Não tem por... Mas também, eu li a culpa. Alguma coisa ruim. Então eu vou... Foi o Felipe Gameran de música. Pelo amor de Deus, eu fui o Felipe Gameran de música. Meu Deus, Felipe Gameran de música. Você é uma... Você é uma ameaça. Você é uma ameaça para todo mundo. Vou deixar o comentário aqui pra quem quiser ler. Porque esse cara aqui foi foda. Não tem por que eu perder tempo defendendo o vento, na moral. Mas sobre essas mulheres aqui, eu queria muito poder rebater com argumentos. Já que elas não sabem lavar a louça. Só que infelizmente o que teve foi gente me ofendendo e falando mal da minha aparência. Ou simplesmente, como eu disse, inventando coisas que eu nunca disse. Só que eles só estavam me chamando de feia, cosplay da Raluca. Ou Raluca misórdina. Ou supondo que eu vivo o dia todo no Discord, gravando a cal dos outros. Quem dera poder ficar jogando. Eu fui... Eu fui uma calcão com o Salvatore. Ele ficou com medo, mano. Falei assim. Não tá gravando não, né? Mas tô não, porra. Eu vou gravar esse parque. Jogando Fortnite. Eu lembrei... Eu lembrei agora, mano. Depois de vocês... A gente tava conversando no Discord. Ele começou assim. Tu não... Tá gravando na cal, não? Mas tô não, boy. O dia inteiro com os meus amigos. Sim, a Raluca fez tanta merda que tão usando o nome dela pra ofensa agora. Esses caras aqui simplesmente pegaram repulsa da minha cara por me parecer algo que eu não sou. E tão usando isso pra me xingar. Pô, velho. Pô, velho, mano. Pô, velho, mano. E a Julia é bonita, mano. Tu mano, cui você e vai... É nada. Ela é bonitona. Parabéns, Julia. Você é bonita. Salvatore quer lhe pegar. Vai até um pouquinho engraçado de ver, eu não vou negar. Eu literalmente voltei pra quinta série através do X, onde... Óbvio que é piada também, viu, rapaziada? Essa parada do Salvatore. Quer pegar a Julie? Ele fala nos vídeos lá, mas provavelmente é brincadeira, mano. Julie mora num cabaré que é o Brasil. Tem um grupinho de bulinadores e o nerd virjão pra ser zoado. Ou seja, os caruzos de peruca tão me atacando. Tem que criticar todo mundo, pô. Ah, fez errado. Fez merda. Critica. Que porra de time? Eu sou mulher e vocês estão me atacando por fazer videozinho de humor. Se bem que eu acho que eu virei um macho, hétero, top, branco e... Ah, é falar isso, né? Que ela é um maluco nerdola que faz comentário pra adolescentes de 14 anos. Exógeno do nada. Foi mal. Tá aí, eu convido vocês aqui concordando que tudo que essa nojenta fala. Aí, ó. Como a vida é boa. Mulheres maravilhosas, eu desejo demonstrar o meu amor de alguma forma. Como que eu faço isso? Meu raciocínio é um pouco lento. Já sei. Agora sim, ninguém pode me taxar de misógina. Eu amo todos vocês igualmente. Vocês têm um cantinho bem reservado aqui. Dentro do meu coração. Imagina nascer, ser uma chata, feia e ainda por cima se parecer o Raluca. Sinto... Que aí que tá, né? Vem cá, não é que o Raluca é bonita, mano? Ah, vocês podem falar o que quiser, mano. A Raluca é bonita. Ela é bonita mesmo, rapaziada. Venha, venha pra cá. Beleza, aquela ferramenta de escrotice. Mas é bonita mesmo, pô. Tem o que fazer, não. A Julie também é bonitona. Muito, mas tu tá parecendo a Raluca da Thumbnail. Eu não consigo absorver nada do que você escreveu. No caso, ele tá falando do tweet que eu fiz. Você não conseguiu absorver nada porque usou o método da ofensa. Pra argumentar contra os outros na internet. Sabe o que é que eu parei pra analisar? Quando eu vi o primeiro vídeo da Julie, eu achei ela muito parecida com a Raluca mesmo, tá ligado? Só que, acho que é muito aquilo de características. Porque hoje em dia eu vejo, tá ligado? Eu tô assistindo a Julie e eu não acho ela nada parecida com a Raluca. Eu não acho nada. Eu tô vendo aqui hoje, tá ligado? Porque, tipo, já é a terceira ou quarta vez de um vídeo dela mostrando o rosto. Assim, falando aí, eu tava vendo os react do react aí, tá ligado? É que eu tava fudendo mesmo. Mas, vendo agora, tá ligado? Realmente eu consigo distinguir muito, muito. Muito, pô. Muito. Eu não vejo nem elas parecidas mais não, pô. Só porque elas realmente são ruivas, tá ligado? E a voz ainda... Mas, fora isso, foda-se. Quem se quer pesquisar. É o famoso passou de duas linhas, não leio. E esses caras aqui passam muito uma vibe de véio das fake news do WhatsApp. Fica compartilhando um monte de coisa que nem sequer eles sabem o que tão fazendo. Fui ver o vídeo da querida. Além da aparência, ela ainda gesticula e fala igual a Raluca. Parece que a gente tem um metaforando no pedaço. Teve gente que colocou até vídeo meu me comparando com ela, tá ligado? Bem-vindo de volta, Ralu. Olha ali, mano. Olha ali. Ó, analisando bem ali. Olha, pode olhar ali. Se parece, mano. Eu, eu, eu. Eu não acho parecido, mas... Eu real. Eu real não acho. Pois é, eu acho que quem tá ralucando de verdade é essa galera do Twitter. E não eu. Até porque eles tão problematizando e forçando a própria narrativa deles. Então podem falar o quanto quiser, tá tudo bem se vocês se sentem bem desse jeito. Não sou eu que tô cometendo crimes ou acusando alguém de crime por fazer piadinha. Só que essa galera aqui do X começou a arrumar qualquer coisa tirada do... Pra falar que eu ainda sou mais parecida. Cosplay do armário da Raluca perdeu tudo e agora precisa ser misógina e falar merda na internet pra agradar os idiotas. Homem. Aí, ó. Generalizou pra caralho agora, tá vendo? Entre parênteses. Sim, eu sou a misógina da história e você não é a misândrica que tá chamando homem de idiota. Isso só provou mais o meu ponto que quando a zoeira é com eles, elas aplaudem. Mas quando são com elas, aí já é outra história. E o melhor é que eu tive esperança nesse comentário. Porque os chamados homens idiotas e imbecis, teve mais de um chamando homens de burros. Eles estão me defendendo e de todos eles, só um que ligou pra ela chamando eles de idiota. Olha pra mim, eu sou um NPC básico do Twitter. Homens? Que tipo de raça é essa? É bicho? Oh my god, olha a gente não sai de gente quieta. Ah, olha como ela crê, manas. Idiotas igual homens. E a gente vê que nem eles sequer ligaram pra essa... Pois é, tem muita gente me chamando de misógina e o meu público. Só que como que eles podem falar que o meu público odeia mulher, sendo que eu sou uma mulher e eles me acompanham? Qual a merda da lógica de alguém que odeia mulher acompanhar uma mulher que faz piadinha? Bizarra essa frase, inclusive. Mulher que faz... piada. E não só isso, além de ter... Eu leio os comentários da Juliana e tudo isso, mas era a galera ironizando, né? Gente trabalhando do lado do Metaforando pra analisar os meus gestos e ver o quanto eu me pareço com a Raluca. Apareceu um monte de fiscal de piada pra determinar o que tem que ser dito em pleno 2024 ou não. Ah, pronto. Essa de um item é um humor de pandemia de 2020 e 2021, né? Feliz 2018. Nossa, que humor de 2019. Ninguém mais usa isso. Desculpa vocês que veem piadas super atualizadas o dia todo. Me passem os seus ensinamentos. Eu peço, sejam o meu sensei, mulheres. Já que vocês são inimigas da quinta série. Como que faz pra zoar calvo e rola de homem? Não que eu já não tenha zoado calvo. Ela já zoou já. Pois é, mas basicamente a maioria aqui que tá falando merda nem sequer viu o meu vídeo. Ou tão achando que eu generalizei todas elas. Inclusive, eu mesma? Sendo que não é verdade? Eu só tô zoando manhã que faz coisa ridícula. O vídeo é focado nisso. Eu não quero ter que ensinar o pássaro a voar. Na moral, tem coisa que tá tão na cara. Por que tô tentando aviadar o humor, cara? E nem vem me dizer que eu tô sendo alguma coisofóbica. Piadas são piadas. Não precisa ser boa ou ruim pra ser considerada uma piada. E a né atual ou velha, tá ligado? A piada tem que ser engraçada. Se a piada, ela é engraçada, Ela cumpre o papel dela de ser engraçada. Simplesmente. E se não gosta, é só que tá. E mulher, eu não sei porquê, adoro ficar falando da aparência dos outros. E nem vem me dizer que eu tô errada e falando merda. Porque é só você olhar pro Twitter e pra um monte de gente que tá me atacando. Que voz forçada, socorro! Para de afinar a voz. Tem uma galera que tá falando que eu tô forçando a minha voz e eu não sei porquê. E essa parte aqui de voz fina, eu não entendi. Porque todo mundo sabe que eu tenho uma voz de Enzo de Minecraft, de pessoa de 12 anos. Mas beleza. Eu posso fina... Terei que concordar. É pra você, mestre. Eu quero saborear seu cozinho. Chega de tanto ódio. Pior que uma galera levou pro pessoal até o título do meu vídeo. Que doideira é essa? É verdade, né, mano? É o que ela falou que pegou a adiça. Muié que fala mué geralmente é a maior marmita do site. Mas baranga... Barangas que nem você também me deixam excitado. É. Mais feiosa, mas você se parece a Ralu. Parece comentário de criança, mano. Tá bom. Por que falar mué é ofensivo? O que tem demais nessa merda? Eu falei mué. Aqui no Ceará a gente chama de mué. A gente não fala mué. Garantar. Não sei o que a pessoa vai lá, tá ligado? E queira falar bonito, rebuscado. Mas todo mundo chama mué. Pai chama mãe de mué. É mué. Pronto. Aqui eu chamo mué. É mué. É mué. A gente chama mué aqui de mué. Muié. Mano. Muié aqui a gente chama de mué. Nunca vi ninguém falar mué. Ai, mué. Ai, mué. Pronto. As mué chamam as outras mué de mué. Aí, ó. Digo, por favor. Preciso gentilmente cagar na porta dessas minas. Porque não é possível isso. Aí teve uma mina que respondeu ela falando... Eu falo mué e homem. E essa je... E homem. Mênia, ela fala isso daqui. Mas num tom pejorativo? Se você tá perguntando se ela usou pra ofender ou não... Então como você sabe que eu não falei em um tom pejorativo? Sendo que isso é só... Uma abreviação de um título sem entonação. E ela fez pra ser mais engraçadinha, tá ligado? Mulher na net. Parece... Realmente parecia que seria um vídeo mais sério, tá ligado? Mulher na net é mais... Ela vai ser zoeira. Um... Professor Xavier? É você? Eu não falei mué pra tentar diminuir alguém. Foi de meme. Meme. Piada. Vocês só enxergaram do jeito que querem. Porque tão tentando arrasar e darem uma de transudas. Que pega... Eu sou foda, trepo com geral. No geral, já que essa galera aqui tá me chamando de... Incel. Tão vendo o problema no bagulho e nada a ver. No dia que vocês pararem de se preocupar com coisas como essas. Eu tenho certeza que vão ser muito mais felizes. E louças serão lavadas sem nenhuma preocupação. Até mesmo os pais vão parar de sair pra comprar cigarro. Nenhum pai ausente vai morrer de câncer de pulmão ou desaparecer. Confia. E olha só, eu usei até a palavra internet abreviado. Como eu pude cometer esse erro? Será que eu usei em tom pejorativo também? Eu ofendi a senhora internet. E a parte do... Peguei ai... Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Tive uma galera que falou que eu usei pra ofender. Tudo virou ofensa nessa bosta de mundo. Na verdade, é uma parada que eu costumo colocar às vezes nos meus textos. Quando eu vejo algo que derrete os meus olhos. Inclusive, olha só, eu usei num vídeo onde eu tô zoando... Peguei ai nos ouvidos. Moleque hétero forçado. Quando eu nem sequer tinha crescido no YouTube. Mas sei lá, é muito doido. Elas querem ter o seu lugar de fala. Todas as mulheres têm que ser unidas. Uau. Só que tem um pequeno porém nessa história toda. Elas só te respeitam você mulher como eu? Se a sua opinião for igual a dela. Óbvio. A internet todinha, mano. Isso é todos os âmbitos. Qualquer um, tá ligado? Você só vai... Mano, cara, a internet é praticamente isso daí, mano. Você só vai se aceitar em algum lugar se você realmente tiver as mesmas ou aquelas opiniões. Se você for aquela pessoa que tem suas próprias concepções das suas coisas. A galera, de um lado, sempre vai ter críticas, tá ligado? Uma coisa que eu sempre fiz nos meus vídeos foi realmente dar minhas opiniões. Com base no que eu acho. No que eu acho, tá ligado? Eu não vou concordar com tudo que uma pessoa faz. Ou com... Um exemplo disso aí. São os presidentes que estavam aí, tá ligado? Tipo, as pessoas que gostavam de um lado. A boia totalmente... Totalmente um lado. Não tem... Ah, ó, essa ideia aqui é boa. Ah, mas essa aqui já não é interessante. Não. Então, as pessoas da política atualmente, elas não concordam em partes. Elas não concordam em ideias. Elas concordam com a pessoa. Um exemplo disso é quando você fala mal de um, a defesa do outro é xingar o outro. Ah, mas o Bolsonaro não fez isso, não. Não, mas o Lula roubou. Tipo, sim. Mas o que caralho tem a ver, tá ligado? Tipo, se a pessoa fala, é verdade mesmo, ele fez isso aqui. Isso aqui foi errado. Ó, mas isso aqui foi interessante. Tipo, ideias. Se agarrem a ideias, não as pessoas, mano. Elas concinou o maior argumento de todos. O ápice do argumento. Marmita de incel. Pick me, girl. Quer muito pica, mas é só ir... Pelada na esquina, você consegue. A piroca, já recebeu? Ai, como vocês descobriram que eu sou baixinha? Hum, mas convenhamos que não foi homem que eu chamei atenção. E sim de vocês pessoas, como eu posso dizer, super desconstruídes. Ai, tu entra no perfil de algumas dessas mulheres incríveis, empoderadas. Que tão falando essa parada que eu quero chamar a atenção de homem. E descobrimos algo peculiar. Não aguento mais ser estereotipada e ser consolizada por ter seios fartos e deliciosos. A janta tá pronta. Sim. Sou eu que quero chamar a atenção aqui. Eu sou a marmita de incel. Ai, mas é que tá, pô. Foi as meninas que tu criticaram. Praticamente, ela falou mal das meninas que faziam isso. E as meninas foram e rebateram. E quem vem de... Tá ligado? Elas... Porque, tipo, você falou das meninas que acedia homens no meio da rua. Provavelmente, elas se sentiram representadas e atacadas. Aí, foram lá e falaram mal de você. Elas estão se defendendo. Vela de... Pra chamar a atenção é a empoderada. Quando a gente fala que o mundo tá doido, eu não tô brincando. Na moral, não é como se a Twitch permitisse mulher se gravando quase nua e não acontecendo absolutamente nada. Mas acontece. Eu realmente tô louca quando eu digo que mulher faz o que quiser e que se for. Exceto eu, porque agora eu sou homem. Mas tudo bem, eu acho que eu consegui mostrar um pouco como funciona a cabeça das... Iluminadas. O discurso é tipo, você mulher pode fazer o que quiser. Desde que eu concorde com isso. Eu esqueci de dizer, mas eu fiz uma piadinha com a mulher do Melzinho. Que ela tá colocando estimulante no Guaraná dos amigos sem eles perceberem. E teve uns caras que estavam argumentando como se eu tivesse dizendo que o Stu tá liberado. E que eu tô romantizando isso. Sendo que não foi isso que eu disse. Só que depois de dar o Melzinho, ela também não vai poder reclamar se eles quiserem comer ela, né? Eu falei que se eles tivessem vontade, ela não ia poder reclamar deles. É, ela deu a oportunidade de se eles quisessem. E ela também. Ficarem com vontade. Porque a garota simplesmente deu a... De um estimulante sexual pros amigos. E qualquer idiota que não esteja na maldade comigo consegue entender o que eu quis dizer. Então, tipo, não ofende chamar a gente de... É, não ofende. O que você acha isso? Beleza, também. Vamos ganhar o dinheiro do mesmo jeito, né? Né, Shelly? Né, Shelly? Vamos tá milionária. Se a gente vai comprar o conteúdo e vai ganhar dinheiro, tá bom. Essa ferramenta aqui que você queria? Ah, eu tô afim de relaxar. Relaxar em que sentido? É bizarro como é que eu quero mostrar pra porra das frases dessa porra toda, hein, mano? Ei, mano, falei demais, mano. Vou já sair já, mano. Falei, vou gravar os vídeos rapidinho aqui. Falei um monte de coisa. Amor de Deus! Julie, fique de boa. Estamos todos dentro de você. Bom dia.